O Funchal, a primeira cidade construída por europeus fora do território continental, sempre se mostrou aberto ao progresso tecnológico e às novas tendências vindas de fora, de que é exemplo este momento do quotidiano da Sheffield Natal de Harvey Foster, num dia festivo de 1905. Bernard Harvey Foster fez história há 111 anos, embarcando em Liverpool, no vapor inglês da Honey, o primeiro automóvel que circulou pelas ruas do Funchal e na difícil rede viária da Ilha da Madeira de então. Jane Lay Tolson e Michael Daley, netos de Bernard Harvey Foster, tiveram uma participação destacada nos eventos realizados na cidade de Funchal, no mês de março de 2015. No primeiro ato evocativo da ligação de Harvey Foster à Ilha da Madeira, os seus descendentes doaram à região a máquina fotográfica, uma Kodak com um ano de fabrico de 1902, com a qual o seu avô fotografou a Ilha da Madeira no início do século XX. Numa cerimónia realizada nos espaços do Conselho da cidade de Funchal, os netos de Bernard Harvey Foster foram recebidos no Salão Nobre da Câmara pelo presidente Paulo Cafofo e ouviram a autarca funchalense enaltecer o papel do cidadão britânico Harvey Foster no romper do isolamento da nossa insularidade. O nome de Harvey Foster foi atribuído pela Câmara Municipal do Conselho à rotunda da Pontinha. Um baixo relevo em bronze da autoria do escultor Ricardo Velosa, ele próprio entusiasta dos automóveis clássicos, foi colocado na rotunda, junto à entrada do molho da Pontinha. Foi ali, mesmo ao lado do monumento, na rampa da Pontinha, que, há 111 anos, Foster colocou à prova as capacidades do seu automóvel, o Olsley, de 10 cavalos. No momento mais relevante do tributo a Harvey Foster, na Avenida Riaga, junto à entrada do UOL do Teatro Municipal de Funchal, foi exposta uma valiosa coleção de viaturas antigas. Lá dentro, o ambiente neoclássico que caracteriza a bela sala do teatro e encheu-se de convidados para assistirem à apresentação pública da obra de Eduardo Jesus. O escultor Ricardo Velosa fez a apresentação do livro, O Primeiro Automóvel na Madeira, contando episódios do seu envolvimento e conversas tidas com Eduardo Jesus ao longo da construção do projeto. O autor da obra realçou o facto do acontecimento protagonizado por Bernard Harvey Foster ser um marco histórico de grande importância, mas sem qualquer abordagem aprofundada até à data. No final da cerimónia, realizada no Teatro Municipal, Jane Tolson interrogou a Eduardo Jesus uma valiosa cigarreira em prata da coleção pessoal de Bernard Harvey Foster. Para Eduardo Jesus, o livro, O Primeiro Automóvel na Madeira, é um compromisso com a história que permite ao leitor um conhecimento da realidade local no início do século XX. Jane Tolson e Michael Deley relembraram, em entrevista, histórias vividas nas suas deslocações ao Funchal. The first thing that I had from grandfather's visit was a photograph in a frame that my grandmother gave me before she died of grandfather in Madeira, Funchal. And embossed, on the bottom of the mount, was Vincente's photographic. And I thought that was a little lead, so we talked about it amongst ourselves. And before the centenary, we decided to come out and see what we could find in Funchal, Madeira. The first visit was a little bit unproductive, because in this world, it's who you know. And we didn't know anyone. It was a first visit. So we thought, well, we'll keep persevering. Then we came back again, and we met Elena, and we came here, met Isabella, and suddenly we had photographs that we'd never seen before from the museum, Vincente's, and the ball was rolling. 2013, I was contacted by Eduardo, who was very interested in the story and asked for more information, which we supplied to him. And then he said that he was going to write a book about it. So we were really pleased because it was such a special event. And then from there, we heard that last August, there was a rally of classic cars from Funchal to Camara de Loboche, the first, you know, replicating the first trip of the car. So that we were really pleased by as well. We thought, my goodness, this is marvellous. And having the roundabout named after him is just, well, we just...